E fala galera, beleza? Você está no Gamer Pro? Estamos chegando aqui na base, rapaziada, do Apex Pretator. Opa, que é isso? Tirinho ali, parecia um tiro. Estou trazendo aqui comigo duas armas silenciadas, alguns machados, duas C4. Nós vamos raidar a base dele, rapaziada. Vamos ver o que tem. Lembrando, se você é novo, não esquece, se inscreve, deixa aquele like e vamos para o vídeo, molecada. É grande. É grande. Vamos fazer o reconhecimento do local. Vamos ver o que a gente vai precisar. Já vi que tem uma parte ali de pedra. Então vamos precisar C4. Trouxemos, trouxemos. Mas aqui dá para quebrar no machado. Não faz sentido eu quebrar logo de cara ali a parte de pedra. Não, não tem lugar. Vai. Eu não estou muito cego. Não estou vendo o par de pedra, mano. Eu vi isso aqui como par de pedra. Que louco, né? Vamos quebrar isso aqui. Se fosse nos tempos áureos, já estaria estourando ali com C4 a porta, né? Ah, beleza. Tem uma basezinha aqui básica. Lugarzinho do cachorro. Aqui a TV do cara. Gerador. Rádio. E aqui, madeirinha. Vamos ver aqui, galera. Aqui sim, ó. Aqui o baguim é louco. Beleza. Isso aí vai chamar zumbis. Ai, que beleza, hein? Estourei no lugar não muito legal. Vamos esperar que os mano vim. Vamos ficar brincando com eles de pique-sconde. Beleza? E aí, gordão. Saudade, hein, gordão? Saudade do gordão. Prima do gordão veio também. Beleza. Temos uma caixa aqui no chão, mas o que eu quero é parede, vai. Vamos cair fora. Beleza. Entramos, 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 entramos. Hum, que ruim, hein? Entramos e não entramos. Entramos e não entramos. Porque tem mais um cofre aqui. E eu não tenho mais C4. E agora? Limpeza dos dados, prosão. E prosão, cabeção da pega, hein? Ó, valeu a pena já. Já valeu a pena. Bastante coisinha aqui, mas não vou ter mais o que fazer, né? Não vou poder fazer mais nada aqui. Aqui, ó, C4. Que droga, hein, caras? A não ser que eu limpe os dados e volte. Será que ainda existe esse negócio de limpar os dados? Eu vou descobrir agora, galera. Vamos descobrir. Vamos descobrir agora. Então eu não posso sair daqui. Vou limpar os dados e voltar. Beleza, molecada. Limpei. Porém, o seguinte. Eu já tava na base dele. Eu não teria como eu trazer mais um. Então vamos derrubar o lado correto ali. Parede correta. Né? Não sei se é aqui. Aqui dá pra me derrubar. Eu acho que é essa área aqui que tem que derrubar. Beleza. Aqui já temos o caixote, né? Que eu entrei pelo lado errado. Vamos entrar pela porta principal, cara. Sai daí, bicho. Que agora vai virar o corredor da morte. A minha galera aí, ó. Se ele não vem, eu vou. É nóis. Beleza. Agora temos o caixote. Porém, ó. Nesse caixote ali... Nossa, agora que eu vi. É, eu acho que é isso. Que é que tá o lootzinho maneiro. É aquele lá, né? Aí vamos dar uma estouradinha nesses caixotes aqui. Eu não tô vendo o level de barulho. Ah, agora eu vi. Eu tava meio cego, hein? Por isso que eu estou usando o óculos. Carvão, cara. Pano. Irrelevante no momento, né? Nesse momento tem umas coisas que são irrelevantes. Tô querendo. É estourar o caixote, galera. Lá onde tem as arminhas, né? Mas vamos ver aqui nesse aqui. Hum, tem lâmpada. Lâmpada é boa. Nossa, seis gasolina, cara. Nossa. Gasolina é muito raro agora. Hoje em dia, né? No, 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 no last day. Meu Deus, gente. Meu Deus. Tô feliz agora. Gasolina. Prego, roda. Não quero. Vou levar um pouquinho de cada aqui. Por enquanto. Talvez eu leve, talvez não leve. Eu quero o caixote ali, cara. O que será que temos aqui? A ferramenta quebrou. Temos muita comida. Kit médico. Olha os caras aí, mano. Olha os caras aqui, velho. Olha os caras juntando no prosão, mano. Olha os caras juntando em mim, rapaz. Deixa eu comer. Opa, bastante água. Deixa o pano, velho. Na boa. Comida é top. Mano, isso aqui é muito top, velho. Frangoretão. Frangoretão é muito bom. Cara, bastante comida, hein. Bastante comida, bastante comida. Mano, eu vou estourar o caixote. É lá que tá as armas, galera. É ali que tá as armas, galera. Isso tá ficando perigoso. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. É aqui. As arminhas, né? As arminhas, a minha boca, mas já são três armas de fogo. Vamos levar essa massa-serra aqui também. Beleza. Vamos estourar mais um caixote. Vamos ver o que temos. O grandalhão deve aparecer. Opa, opa, opa. Rápido, prózão. Não for grandalhão, não. Não for a galera aí, mano. Tô preso, bicho. Os caras tão me espancando, hein. Me espancaram, legal, né? Acabaram com a minha roupa. Beleza. Porcaria. Porcariada. Aqui é até legal. Questão de mecânica. Onde que nós estávamos? Nós estávamos aqui. Beleza. Aqui não temos mais nada. Vamos arriscar quebrar mais um. Um grandalhão. É abrir o caixote e o cara vir, mano. E aí, vamos ali na moto. Vê se eu tenho espaço. Não, caprozito. Desce, cara. Vamos lá. Você vem aqui. Você vem aqui. Gasolininha. Mais um espacinho. Temos aqui a garrafinha. Posso colocar o que aqui? 20 kit médico. Mano, kit médico é... Ajuda demais. Ajuda muito. Vamos lá. Aqui, né? Nossa, velho. Nossa, velho. Melhor caixote, cara. O cara tem um caixote dentro do caixote, mano. Por que ele deixou as malas todas separadas? Vamos deixar esse machado aí. Dá para levar uns fios aqui também. Tem uma penis drive. E agora eu vou chamar o bichão lá, mano. Sim ou não? Nem quero. Nem quero. Nem quero chamar também. É isso aí, galera. Essa foi a invasão aí ao... O nome do cara, mano. Apex. Apex Predador. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até a próxima. Valeu, pessoal. Tamo junto. Fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.